Hey, hey pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje a Rochita decidiu fazer uma coisa um bocadinho mais simples, mais chill, em que me vou sentar aqui e responder às vossas questões. Se vocês não me deixaram no meu Instagram, se vocês não me seguem, sigam-me por lá, porque assim estão sempre dentro destes vídeos e podem participar com as vossas questões. E vou também partilhar com vocês a minha rotina de maquilhagem, o que é que eu tenho gostado de utilizar no nível de produtos, aplicação, etc. Por isso, bora lá começar! E aproveito, obviamente, para vos relembrar, se vocês ainda não são subscritos aqui ao canal, para subscreverem no botãozinho vermelho aí embaixo, é gratuito. E para além disso, estão a apoiar aqui o trabalho da Rochita e deixem um grande gosto, obviamente, se vocês gostam de ver este tipo de vídeos aqui no canal. Só para vocês verem, eu trouxe aqui o meu necesserrezinho, com todas as coisas que eu tenho utilizado em casa, portanto, como vi aqui, posso ver como é por trazer comigo. E a primeira coisa que eu vou aplicar é este Vital Vita 12, que é uma vitamina C que eu adoro aplicar antes da maquilhagem. Começando aqui com as vossas questões, a primeira questão vai ser da ap.batista, que pergunta, locais de confiança em Lisboa para fazer piercings? Eu, na altura, quando fiz o meu piercing do nariz, eu fui ao Colombo e existe uma loja de piercings por lá. Eu não sei o nome em específico, mas foi lá que eu furei o meu nariz e correu tudo super ok. Portanto, sem dúvida que seria a minha recomendação, visto que foi o único sítio onde eu fiz piercings em Almada. Aliás, em Almada não, em Lisboa, porque normalmente eu faço em Almada, eu faço normalmente na London Calling. Eu estou neste momento a utilizar o Primer da Nars, que eu tenho gostado imenso de utilizar, que é o Pore & Shine. E ele ajuda a controlar a oleosidade, mas também dá assim uma hidrataçãozinha básica à pele. Eu gosto muito dele e tenho a utilizar também a esponjinha da Tati, que tenho amado. Eu encomendei e estou mesmo a adorar. A aplicação dos produtos é maravilhosa com ela. A Dima Ciel Barreto pergunta, de onde é esse fato lindo? Eu coloquei uma fotografia da campanha do Dia dos Numerados, que nós fizemos da marca, e o fato que eu estou a utilizar é da Zara. Ele é da nova coleção, portanto, para quem quer saber, aqui fica. O fato é da Zara e acho que, aliás, todas as peças que eu utilizei assim de roupa, na sessão eram todas da Zara. Tenho usado esta base da Zoeva, I don't know. Eu gosto muito dela, ela deixa assim a pele mais acetinada. Não é uma base muito matte, mas eu gosto muito, principalmente, para os dias de mais correria, para deixar a pele mais natural e mais bonita. Ela tem uma cobertura média, portanto, para quem gosta de ter um belo reboco na cara, não aconselho. Mas é ótimo para quem quer cabular algumas imperfeiçõesinhas e manter a pele mais natural, mas com um pouco mais de cobertura do que um BB Cream, diria. A Rita pergunta, qual é a cor do teu cabelo? A cor do meu cabelo, neste momento, é o Castanho Moca, que penso que é o número 4 da Magirel. Foi a coloração que eu utilizei no cabeleireiro. E eu gosto muito deste tom, eu já o tinha utilizado anteriormente. Mas eu, como fiz o ruivo anteriormente, que eu sentei que ele está a ficar com os reflexos, e com os reflexos assim meio violetas, que eu pessoalmente não adoro. Aplicar aqui o meu corretorzinho favorito, de sempre, eu adoro este corretor da L'Oreal, já o utilizo há imenso tempo. Aliás, vocês, se forem ver vídeos dos meus anteriores, vocês sabem que eu já o utilizo há muito, muito tempo. E ele é o da Infallible Mordent Concealer. Ele é ótimo, é top. O J. Miguel PF pergunta, o que achas da Mariana Gomes? Acho que as vossas energias iam ligar muito bem. Eu sou super fã e super seguidora da Mariana, não perco nenhum vídeo dela. E é curioso que eu já tive a oportunidade de estar com ela presencialmente e dizer-lhe o quanto eu gosto do trabalho dela. E é uma pessoa que eu realmente me identifico muito, acho que faz um conteúdo espetacular e é muito diferente. Eu gosto da Mariana porque ela tem essa capacidade, ela é muito diferente e tem uma onda muito dela, sabem? E eu gosto muito disso na Mariana e acho que ela traz um conteúdo fresco e inovador ao YouTube. E eu adoro esse tipo de criadores, adoro sentir que existe variedade, que existe espaço para falar de várias coisas. E acho que a Mariana tem um talento nato para falar sobre tópicos às vezes que as pessoas nem correspondem muito bem, como o vegetarianismo, sustentabilidade. Eu sinto que às vezes as pessoas tocam nesses assuntos, mas que não são muito específicos ou que não têm uma mensagem muito coerente. E ela consegue fazê-lo na perfeição, portanto eu gosto imenso dela e gosto imenso de conteúdo. O pó que eu estou a utilizar neste momento é da Sephora, eu adoro este pó. Penso que é um dos poucos produtos que eu faço mesmo questão de comprar, porque como eu recebo muita coisa, não costumo comprar muita coisa de maquilhagem, sou sincera. Mas este pó da Sephora é espetacular, já é o segundo que eu tenho. Eu o comprei num desafio às cegas, que até gravei com a Rita, e depois eu apaixonei-me tanto por ele que fui novamente comprá-lo e ele já está praticamente no fim. Mas eu gosto imenso dele. E agora vou utilizar uma paleta da Nabla que eu tenho usado muito mesmo, acho que dá para ver perfeitamente. E esta paleta, eu gosto imenso, ela porque tem estes seis tons e são tons muito luminosos. Então, naqueles dias quando uma pessoa está com pressa e quer fazer só assim uma corzinha, um popzinho de cor no olho, é espetacular. E eu costumo utilizar um pincel mais larguinho, vou mostrar-vos. Ele é da Zueiva e ele é o 222 Luxe All Over Shader, portanto ele é perfeito. Eu normalmente utilizo este tom que é o Glorious e também misturo um bocadinho com o Seducer, que é um tom assim mais arrosado, que eu adoro ver junto e é uma sombra que funciona super bem para o dia-a-dia e que é muito fácil de aplicar. Elas são muito sedosas, então são muito simples de esfumar. Pego aqui no Moonlight com este pincel de esfumar e passo só aqui por baixo de toda a sua sobrancelha, só para dar assim uns reflexos estouradinhos aqui à pálpebra e that's it folks. É isto que eu normalmente faço no meu dia-a-dia, ultimamente. E o que eu gosto de fazer também é pegar com o mesmo pincel, faço outra vez esta misturinha e venho aqui e passo por baixo do olho. Esta próxima questão eu gostei imenso dela porque acho que nunca respondi em nenhum Q&A e acho muito interessante, em que a Clarinha pergunta qual é a coisa que mais queres ensinar aos teus filhos? E eu quero muito ensinar-lhes que eles conseguem fazer aquilo que eles quiserem se se esforçarem para tal. Eu sinto que os meus pais me passaram muito esses valores, que é se tu queres alguma coisa tu tens que trabalhar para isso e não basta chegar ao pé dos pais e esperar que as coisas caiam do céu, porque não é assim que as coisas funcionam. Portanto, eu acima de tudo quero, principalmente numa sociedade em que eu acho que neste momento é tudo muito de mão beijada e acho que as pessoas estão muito à espera que tudo aconteça assim. Têm tantos recursos e tanta coisa de mão beijada, diria, que estamos a perder um bocadinho a sensibilidade e o tacto de o qual o importante é nós corrermos atrás das coisas que nós realmente queremos, porque como nós já temos as coisas, as pessoas já não se sentem tanta necessidade de correr atrás. E eu quero muito incentivar os meus filhos, desde novos, a terem essa responsabilidade e a sentirem que é importante na vida deles eles correrem atrás das coisas para que elas aconteçam. Ainda por cima o meu parceiro também é assim, o Tomás, também é uma pessoa com muita drive e corre muito atrás daquilo que ele quer. Portanto, acho que, sem dúvida, que será um incentivo que nós queremos dar aos nossos filhos e um dos valores mais importantes. Obviamente, será eles correrem atrás daquilo que eles querem, mas sempre com a sua postura, com a sua ética e com a sua dignidade, obviamente. Não vale a pena correr atrás ou por cima de quem quer que seja. Eu, para as minhas sobrancelhas, estou a utilizar o número 3 da Benefit, que é o Goof Proof Brow Pencil, da Benefit, está aqui. Ele está sem as tampinhas neste momento porque foi assim, meio na correria. E agora vou utilizar esta paleta da Becca, que eu amo, como vocês sabem. Eu já falei 10 mil vezes deste produto aqui no canal e eu gosto muito desta paleta. E vejam só, eu já a utilizei imenso. Eu utilizo praticamente todos os dias e ela continua aqui com um imenso produto. Portanto, é sem dúvida um investimento. Ela não é barata, mas vale muito a pena. A Cinderela pergunta, qual a pergunta que mais odeias que te façam? Provavelmente, a pergunta que eu mais... Ah, já sei, esta é boa. Quando me perguntam, o que é que vais fazer hoje? Essa, para mim, toca-me no meu âmago, mesmo internamente, que é, vou trabalhar, como qualquer outra pessoa. Só que eu sinto que a nossa profissão, felizmente, é uma profissão que está a evoluir. No entanto, ainda existe algum estigma por trás desta profissão. E, para mim, incomoda-me imenso quando me perguntam o que é que eu vou fazer. Porque parece quase que estão a associar que eu não trabalho, diria. Ou quando as pessoas acham que o meu tempo é ilimitado e que eu posso simplesmente dizer sim a tudo. Isso é uma coisa que me incomoda. Porque, tal como toda a gente tem a sua rotina de trabalho, eu também tenho a minha. Apesar dela ser, obviamente, mais flexível e de eu conseguir, diria, gerir, à minha maneira, o meu tempo. Mas é uma daquelas perguntas que me toca no meu âmago. A Patrícia pergunta, qual a tua posição política? Boring. I know. Para mim, não é nada boring. Eu adoro discutir este tipo de coisas aqui no canal. Às vezes, eu não sei muito bem que tipo de abordagem ter, porque penso que ideologias e política é uma coisa muito pessoal. E tudo bem que nós podemos tentar falar com as pessoas, tentar discutir, debater ideias, ideologias. Mas é sempre um bocadinho mais conflituoso quando não é presencialmente, diria. Eu gosto de dizer que não acredito em partidos, eu acredito em equilíbrio. E, portanto, para mim, o mais importante é sentir que o nosso Parlamento é diversificado e que existe espaço para as pessoas falarem sobre assuntos que são realmente importantes e que muitas das vezes são negligenciados. E, para mim, eu posso mesmo dizer abertamente que eu, na última votação, na última eleição, eu votei no PAM. Porque, sinceramente, acho que Portugal ainda precisa de fazer um trabalho, uma reeducação relativamente ao ambiente e aos animais. E em muitos outros tópicos, porque, atenção, o PAM não defende só o ambiente e os animais. Eles também têm convicções e coisas que eu, pessoalmente, acredito que são importantes ser debatidas. E, portanto, para mim, faz-me sentido eu votar num partido mais pequenino e dar-lhe voz no Parlamento. Nem que seja para existir apenas um deputado, mas que possa fazer a diferença. Portanto, foi essa a minha ideologia e será sempre essa a minha ideologia no que toca à política. A Catarina pergunta, deves a alguém um pedido de desculpas? Não, não devo um pedido de desculpas a ninguém. Aliás, eu acho que, se calhar, no canal eu não passo tanto esta minha posição, mas eu sou uma pessoa muito direta. Principalmente com as pessoas mais próximas. E eu gosto muito de opinar, gosto muito de dar a minha opinião relativamente aos assuntos. E, se vocês quiserem uma opinião sincera, eu vou sempre dar a minha opinião, custo o custo. E eu sinto que, ao longo dos anos, tornei-me essa pessoa e sinto-me super orgulhosa disso. Porque eu sinto que antes queria muito ser people pleaser e, neste momento, não sou. Sou muito direta e, honestamente, não tenho muito tempo a perder com pessoas que, honestamente, não façam sentido na minha vida. Portanto, eu sou assim. Por isso, não. Não devo um pedido de desculpas a ninguém. Exatamente porque, se o fiz, ou se eu tenho consciência de que agi mal com a pessoa, já lhe pedi desculpas. E, é isso. Basicamente, é isso. A Ana pergunta. Roshi, além de seres youtuber e exerces outra profissão, eu, durante alguns anos, fiz esse mix. Portanto, eu estava a trabalhar numa empresa, numa agência. E estava, ao mesmo tempo, a fazer os meus vídeos no YouTube. Mas, chegou um ponto em que a demanda, não só de parcerias, colaborações que eu ia fazendo com marcas e, também, a minha própria disponibilidade para criar e para fazer vídeos com qualidade, tornou-se a minha prioridade. E houve uma altura que eu tive mesmo que escolher. E decidi escolher, obviamente, a minha vertente de criadora de conteúdos, diria. E, não me arrependo de todo. Neste momento, também, sou empresária, como vocês sabem. Tenho a minha própria empresa. E tenho o meu projeto das joias, que, também, é uma fonte de rendimento. Portanto, para mim, também, é, efetivamente, um trabalho para além deste que eu tenho aqui, também, como criadora de conteúdos. Portanto, neste momento, sou essas duas coisas. A Simone pergunta. O YouTube tornou-se algo em segundo plano para ti? Não, de todo. Eu não me esqueço que o YouTube é a minha raiz, diria, deste meu trabalho no digital. No entanto, tem sido muitas mudanças e muita coisa diferente que tem acontecido relativamente à questão da marca, principalmente, tem sido uma adaptação. E eu ainda estou nessa fase da adaptação. Se nós formos pensar, eu comecei este projeto em dezembro, pessoal. Foi há pouquíssimo tempo, se nós formos pensar. É um bebê ainda, que eu tenho que andar aqui com ela ao call constantemente. E é uma preocupação constante na minha vida, porque nós temos uma equipa, nós temos que gerir várias coisas ao mesmo tempo, garantir que existem coleções, que as peças estão a chegar. Porque, sim, isto tem sido uma loucura com as reposições de stock. E eu sei que posso ser cansativa em falar tantas vezes da marca, mas, verdade seja dita, ela tem ocupado muito do meu tempo e do meu pensamento. E é por isso que eu falo tanto das coisas aqui no canal, porque o YouTube sempre foi um escape emocional para mim. E eu sempre falei de tudo aqui com vocês. Por isso, obviamente, se é uma coisa que ocupa muito o meu tempo, e se é uma coisa que eu invisto muito tempo, óbvio que eu vou querer falar com vocês sobre o assunto. Mas eu só estou a tentar encontrar um equilíbrio e um balanço entre marca e a minha posição e o meu trabalho enquanto criadora de conteúdos, que nem sempre é fácil. Mas, como vocês podem ver, estou a tentar recuperar o meu ritmo, fazer novamente a minha rotina e tentar equilibrar ao máximo as coisas também com a minha equipa. Já me ia esquecendo da minha máscara. E, a sério, eu estou completamente apaixonada por esta máscara. Eu passo sempre o primeiro Curvex, porque as minhas pistanas são muito teimosas. Mas eu tenho amado esta máscara da Fenty Beauty. Ela é uma máscara inovadora, em que a escova tem dois propósitos, três, aliás, diferentes, em que a curvatura dela é completamente diferente dos quatro ângulos que ela tem. Portanto, acaba por ser super porreira, porque dá-vos volume, comprimento, também deixa as pistanas mais curvadas e é top. Eu tenho gostado muito a utilizar. A Rita pergunta, se pudesses fazer uma colaboração com alguém à minha escolha, com quem farias? Eu estou a pensar que está a surgir uma colaboração dentro da minha marca, porque eu vou logo, automaticamente, pensar nisso. E, sem dúvida, que assim o meu sonho era que fosse a Selena Gomez. Eu sou sincera, eu adoro aquela mulher. Eu acho ela muito espetacular. Ela é muito incrível. Ela tem uma história de vida fantástica. E eu sempre adorei a Selena Gomez. Eu acho que é uma das pessoas com quem eu mais me identifico. E acho que ela é muito humana. E é isso que eu adoro nela. E para finalizar aqui a maquilhagem, eu vou utilizar este batom da Nabla, que é o Attractive. Eu gosto imenso deste tom. E é daqueles batons que dura e dura durante o dia nos lábios. Portanto, eu gosto imenso dele. A última questão é da nossa querida Andreia, em que ela pergunta, andas a fazer dieta? E isto foi uma pergunta muito frequente, ultimamente nas minhas mensagens. E até mesmo neste Q&A que eu coloquei. E não, eu não fiz dieta nenhuma, pessoal. Não ando a fazer nada de extraordinário. Simplesmente ando a comer direitinho. E para ela andar a comer direitinho, eu estive doente. E acabei por emagrecer, porque eu quando estou doente, eu não como quase nada, porque fico sem apetite. Mas pronto, não é propriamente uma coisa boa, por assim dizer. Mas ando a tentar, novamente, voltar ao meu ritmo. Como vos disse, tem sido uma coisa realmente alucinante no que toca ao meu trabalho e ao meu dia-a-dia. Também tentar gerir tudo, não só o meu trabalho, mas também a gestão pessoal, de comer certinho, começar a ir ao ginásio novamente, que é uma coisa que eu, sinceramente, sinto muita falta e ainda não consegui regressar, porque tenho muito trabalho e muita demanda neste momento que preciso de organizar e perceber como é que vou gerir tudo isto. Mas, brevemente, as coisas vão voltar ao normal. Por isso, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que estejam entusiasmados, como eu, por este 2020. E, é claro, se gostaram, deixem, obviamente, o vosso grande gosto. Subscrevam aí no botãozinho vermelho aí em baixo, para não perderem nenhuma novidade. E, é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!